Fala galera, hoje é competição de Minecraft, a minha prima vai fazer uma casa E eu vou, e eu e o Adra vamos falar, meu outro primo, manda aqui Oi gente Ó a gente vai ter que falar assim, se a casa dela tá boa ou não Se nós dois concordar, ela ganhou Se só eu concordar ou então só tu concordar Aí tem desempate em outro vídeo Agora vai Está entrando no mundo Pode ficar na sacola? Não Ai não, não acredito, o Adra vai ficar mais pobre Gente, meu irmão, tem tudo o caso do meu primo Vai, tu tem que construir casa mesmo O que que é isso? É pra apertar? Já tá, essa não vai apertar Um, que que, macaco, 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 macaco... Vé4 Ok, macaco 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 Bacaco e depois eu vou jogar você vai ser o torneio de tiro não torneio de Minecraft não eu ganhei no torneio de tiro não consegue né tá mostrando dentro dela aqui e olha gente do canal E aí aqui ó não pode ficar no cima não não para de mostrar o que que dá no meu e agora eu vou tocar eu vou tocar eu vou começar agora tem que construir a casa eu vou colocar aqui fica quieto não tem como ficar não 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 como é que volta pra frente eu vou construir aqui vou pausar vou pausar um pouco aqui ah meu Deus minha prima foi ali na casa da amiga dela que é ali na frente, agora estou esperando Adria, vamos voltar na casa da Arielle vamos voltar, Adria não dá pra ver nada daqui Adria, vamos voltar na tua casa na casa da Arielle não dá pra ver nada aqui não é pra tu ver não, é nóis Adria, o que tu achou? que tal é bonita, né? sim pode fazer ainda? tu dá aqui nota fala no meu ouvido, fala no meu ouvido eu posso fazer a cara? não, é tu dá a nota fala anota fala eu tô rindo do Pedrinho fala não se fala aí obrigado tô falando, tô falando o Adria já disse a nota dele agora eu vou dizer a minha não é decidimos Arielle a sua nota somando com os pontos se tirar se você tirar 30 é muito bom se você tirar 25 é ótimo se você tirar menos de 23 não menos de 20 é péssimo ruim vai ruim e somando os pontos você tirou 3 35 você tirou uma nota o Adria não, então 35 juntando o nosso é e o seu? o meu mais juntando o nosso eu dei 8,5 o Adria deu 9,5 então dá 35 é e você está classificada para a segunda fase vamos para a segunda fase? não a segunda fase simão tá é porque eu nunca mais com eu nunca Obrigado.